Eu gosto é de serras Do tempo que ainda não tinha lavoura lá no chapadão Que já me encantava olhar as boiadas cruzando o estradão E o gado deitado quando ruminava o capim colonião Eu gosto de ver as fazendas antigas manter tradição Que tem assoalho cobrindo com tábuas um grande porão O antigo escurrais aonde a arueira se usou de morão Meirada e catágua mover o monjolo batendo pilão Perguntam se sou roceiro, eu não nego isso não Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão E estamos aqui em Afonso Cláudio no Espírito Santo, na Chácara Shalom A terra dos nossos irmãos E se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha Deixa aquele like, deixa aquela moral aí para o nosso canal Tá bom pessoal, agradeço a cada um de vocês que está chegando aí E fiquem com o vídeo dessa chácara maravilhosa Que vamos começar a mostrar esse paraíso aqui para vocês Ó, tá aqui uma manhã agradável Ainda não saiu o sol rachando ainda Mas tá um clima muito bom aqui Vamos mostrar um pouco desse paraíso para vocês aí Beleza pessoal? Bom pessoal, nós estamos aqui em Ribeirão da Costa Aqui no Espírito Santo Olha só, essa aqui é a estrada que pega aqui Plantação de café Tem pedras ali, né? Minas Gerais, a nossa região lá não tem pedra Só morro, aqui já tem bastante pedra E olha só, um lugar bem bonito Um lugar bem bacana E essa aqui é a entrada, ó Olha aqui para vocês verem, ó A plaquinha aqui, ó Seja bem-vindo, Chácara Shalom Nessa entrada aqui, onde eu mostrei que tem uns pés de café Aqui é uma região de muito café Né? Tem umas estradinhas aí E essa aqui é a entrada Bem decorada, ó Muito bem feita Olha só, por cima aí, bem decorada Por baixo é uma graminha Um lugarzinho muito aconchegante aqui, pessoal Vamos entrando aqui para mostrar para vocês, ó Olha que entradinha bacana Tem coqueiro ali Tem uns coqueirinhos ali, ó Olha que lindo E, ó, tudo bem cuidado Vocês vão perceber aqui a graminha bem aparada Tudo muito lindo, muito bem cuidado, ó Olha só essas decorações aqui do lado, ó Fica muito bonito Com certeza Dá muita mão de obra Mas vale a pena, né? Que o lugar é muito bonito, pessoal Ó, chegando aqui, ó Aqui tem uma área É... Aqui tem uma área verde, né? Onde dá para jogar uma bola Dá para... Dá para fazer de tudo, né? Já foi feito alguns casamentos aqui Também, né? Nessa chácara Que é uma chácara muito bonita Muito boa para casamento Já foram feitos alguns aqui Né? E aqui dá para montar a mesa aí Dá para montar um... Se quiser jogar um time de futebol aí Joga Um lugar bem grande Né? E de lado aqui tem essas... É... Decorações aqui Que ficou muito bonito Lá para lá tem coqueiro A gente vai andando junto E vai mostrando aqui para vocês, ó Ali já é a divisa Com a rua Né? Do lado de lá já tem um... Uma bananeira Um... Uns pés de café E aqui é a entrada Onde entra o carro, ó Nós vamos passando junto Onde é essa entrada aqui Para vocês verem Como que é bonito aqui, ó Olha só Aqui tem essas... Essas árvores aqui Esses pés aqui Não sei o nome certinho Mas desses que... Tipo daqueles que a gente bate aí Ele fecha Bem bonito, ó Olha, para cá tem... Outros modelos aqui, ó Olha que lindo Olha que coisa linda A gente vai andando E vai mostrando para vocês aqui É... Como que é esse lugar Olha que legal, ó Aí o dele saiu Veio até aqui Olha que bacana, pessoal E essa aqui é a chácara xalão Chácara do nosso irmão Os ali, ó O forno Está saindo uma fumaça lá Como vocês podem perceber lá Eles estão fazendo o brote Que é uma espécie de pão Acho que é uma espécie de pão Que veio da Alemanha Pessoal que é descendente de alemão Estão fazendo aí Daqui a pouco a gente filma lá também Para mostrar para vocês Mas mostrando mais da chácara aqui, ó Olha que lugar lindo, ó Lugar bem tranquilo Aqui a gente amanhece Dormimos aqui essa noite Amanhece um passarinho encantando Um lugar tranquilo Bonito, né Sossegado E olha aqui, ó Aqui é onde os carros vão, né Tem um carro até estacionado lá E para cá Nós vamos seguir para cá Para mostrar um pouco para vocês, ó Olha só No pneu Que decoração que ficou Olha que maravilha Um cacto aqui, ó No pneu Olha que coisa linda, pessoal Mandando aqui Vamos mostrar Tem alguns cactos ali, ó Aqui Aqui tem outro Ali Olha só Tem tronco de árvore, ó Plantado as coisas no tronco de árvore aqui Ficou muito bacana Olha esse banquinho Que lindo que ficou Um banquinho Dos lados tem a Atrás tem as flores, né Olha que legal Muito lindo, pessoal Olha que bacana, ó Um lugarzinho aqui muito lindo Deve ter uma sombra também Quando o sol Tá rachando aí Tá rachando aí E olha que legal, ó As decoração aqui, ó Tudo em tronco Em tronco de árvore Olha que lindo que fica Muito bonito aqui Na chacarachalom Do nosso irmão Aqui daqui a pouco Eles aparecem Eu tenho iluminação aqui também Olha que lindo, pessoal Vamos andando aqui Que a gente Vendo de bonito A gente vai mostrando Mas o bonito É o sítio todo, né Então a gente Vai mostrando aí O que der pra vocês, ó Olha que maravilha, ó Nos pés, ó No pé de coco Nos pés do pé de coco E plantado as coisas aqui Olha que lindo Que ficou Ali a casa Ali a casa dos irmãos A casa dos nossos irmãos ali É uma casa Muito bonita também Ali tem uma Uma mesinha Com cadeira Olha a gente Veio daqui Olha que lugar lindo Tudo bem gramado Tudo decorado Com flor Pé de coco Muita coisa bonita aí, ó Olha a gente Veio dali Olha que coisa linda, pessoal Muito bonito Aqui a gente tem um Um pé de manga aqui Grandão Bem grandão A gente tem um pé aqui Nos pés dele aqui, ó Sempre tem isso Nos pés É pedra E plantado algumas outras coisas Tem um banco aí, ó Com certeza deve pegar Uma sombra bacana Aqui quando o sol tá rachando Aqui a gente vai mostrando Mais pra vocês Uma espécie de um moinho aqui De um Ó Que a água vai batendo Ele vai descendo Tem um cortador de grama aqui, ó Antigo O pessoal usava aqui, ó Olha só que relíquia Com certeza Isso tem muitos anos Olha só Cortador de grama Já chega a estar enferrujado E olha essa árvore aqui Que linda Eu não sei qual Eu não sei qual modelo dessa árvore aqui Mas muito bonita Olha que maravilha, pessoal Isso aqui É Como eu falei Já teve casamento Tem almoço aí entre os irmãos De vez em quando De vez em quando Faz um almoço junto Os irmãos da igreja Tem todo mundo pra cá E comporta todo mundo Porque aqui é um lugar bem grande Olha só que maravilha, ó Um banquinho Olha essa vista Deixar um pouco parada Que maravilha Tá sentado aí Lendo o livro Jogando uma dama aí Com Com alguém aí De parceria Fica muito Bacana, ó Tem um lago aqui E tem alguns peixes ali, ó Ó Peixes bonitos aqui Tem vários ali Pequenos Deixa eu ver se eu consigo Mostrar eles Olha ali, ó Olha lá que lindo Que maravilha, ó Aqui no lago Olha só, pessoal Aqui Do lado do lago Muita flor Olha esse aqui Também que lindo Olha Os tom de cor Que é aqui Olha o peixe aqui, ó Muito peixe aqui Muito bacana E aqui, ó Do lado de cá Né Dali de onde a gente veio Ali tem Onde tem as mesinhas Aqui onde passa os carros Onde a gente tava ali É um lugar muito bonito Aqui tem Um outro banco Né Bem bacana também Bem lindo Aqui tem bastante lugar, pessoal Pra ficar sentado Aproveitar uma tarde aí Tudo Olha só que lindo Muito bonito Tem um coqueiro ali do lado Bem bacana Aqui tem um outro lago, ó Aqui tem um outro Um outro lago aqui do lado Ó Tem uma pedra aqui no meio Tem peixe também Esse aqui parece Que tá um pouco mais sujo Que os peixes Devem ter mexido mais, ó Tem peixe ali também Aqui tem uma pontezinha Olha que maravilha Essa pontezinha Muito bonitinha, ó Olha que benção Pessoal O lago lá de cima Né Vai desagoando aqui Ó É bem pouquinho A água que vai passando Mas aos poucos Vai Vai enchendo aqui Olha que maravilha, pessoal Essa aqui é a casa Nós estamos passando Por cima da pontezinha Aqui agora E aqui é uma lanchonete Que os irmãos tinham aqui, ó Fala Marcos, Davi Bom Aquele ali é o dono da Da casa aqui, ó Estamos visitando eles ali Essa lanchonete Não tá mais funcionando não, né, Davi? Rapaz, um tempo Estava em funcionamento Fazendo lanche Só que Acabamos parando de fazer Mas a gente ainda utiliza Quando vai fazer festa Almoço Ah, sim Como cozinha Uma estrutura É Muito bacana, pessoal Ó As mesinhas De madeira Com As cadeiras aqui Tem Três aqui Uma aqui Outra aqui No lado de lá também E essa mesona aí No meio, né, Marcos? Pois é E esse aí é o nosso amigo Marcos, Davi Aqui de Afonso Cláudio Depois vamos gravar um vídeo Marcos tocando também Né, ele toca muito Piano, teclado Aí, samambaio aqui Olha que lindo, pessoal Ó, pessoal Essa samambaio aqui, ó Tem mais de 60 anos, ó Tem idade, hein? Marcos, Davi Tava falando Como é que é, Marcos? Essas paredes aqui São de tijolinho queimado Tem mais de 50 anos também Mais de 50 anos também Ó, o mineiro Capixaba Tá ali, ó Meu pai Tá aí também Fazendo um vídeo Do brote O brote É bolo É pão, pai? Como que é? É um pão Um pão aí do De cultura Cultura alemana Pomerana, é Pomerana Olha que bacana, pessoal O balcão aqui, ó Tudo em madeira Ali tem Um fogão de lenha É bem bacana Uma pia ali E a gente tá mostrando aí Como é que é morar Num paraíso desse aqui lá Ah, é bom demais É bom, né? Muito sossego Muita tranquilidade Não tem nem como passar raiva Já respira o ar aqui Já fica sossegado de novo, né? Bem não Olha que maravilha Pessoal Olha a grossura aqui do vidro, ó Bem bacana Lanchonetezinho aqui Muito boa E aqui tá o Anfitrião da casa aqui, ó Fala, meu irmão Bom, né? Tudo bem? Quantos anos que tem Que sua família mora aqui? Já tem muitos anos Ah, eu nasci aqui Eu nasci aqui E tô aqui até hoje Eu quero ficar aqui Até Jesus voltar Amém Aí eu quero subir Aí eu não quero ficar mais, né? Não quero ficar mais, não E a casa A casa aqui Só tava mostrando Ela era um pouco Ali pra frente Mas toda a vida Só morou nessa casa Sim, toda a vida Nessa casa Vocês eram em quantos, irmão? Já são em três Irmão, um homem E tem uma Uma irmã Mulher Uma irmã Maravilha Então já pegou Já pegou Costume com lugar Já daqui já não sai, né, irmão? Não, sai não Aqui toda a vida Maravilha Mas aqui é muito bonito, viu? Um pequeno paraíso, né? E toda a vida foi um sítio bonito assim Ou você foi construindo aos poucos? Não, a gente foi melhorando aos poucos, né? Uhum Antigamente Tinha muita coisa que Precisou tirar aqui mesmo Era um paiol velho Antigo, né? Aqui, né? Então isso aqui foi tudo A ideia do senhor É um sonho É um sonho Deu vontade de ter uma Deu uma melhorada aí, né? Aí ficou Aí graças a Deus Deus me deu isso aí E ficou muito bonito, hein? Eu falei com o pessoal De vez em quando Tem casamento aqui também, né? Tem festa aqui Dos irmãos Almoço dos irmãos Almoço é uma vez por ano Sempre A gente faz O pastor Faz o almoço aí, né? Isso É, fica muito bacana Porque aqui cabe muita gente, né? Cabe muita gente, sim Ali dá para Se quiser dois times de futebol jogar ali Tem espaço para jogar Então Vou mostrando um pouco mais aqui, irmão Depois Alguém quiser acampar, né? Ali, olha Que maravilha Acampamento ali Quem quiser acampar Já tem lugar, né, irmão? É, tem lugar Maravilha Eu vou mostrar um pouco mais Daqui a pouco a gente conversa aqui Aí, pessoal Aqui tem outra mesinha Muito bacana Aqui tem um outro lago, ó Aqui tem várias flores também, ó Um outro pé enorme aí E aqui tem um lago, ó Olha que maravilha, ó Um banquinho aqui para sentar Tem aqui carrinho de mão A gente costuma chamar de galinhota Não sei como que é aí Na sua terra De onde você está assistindo Como que chama Ó, flores Bem rosinha E nos carrinhos de mão Aqui no galinhota aqui Né? Todo lugar, gente Que tem flor É Esses carrinhos que fica velho Já não dá mais para ser usado em obra Vira uma decoração muito bonita Olha que maravilha Que fica Fica bem lindo, ó O carrinho aqui Atrás lá O Lá atrás do lago Né? Já já a gente vai lá Tem um lugar maravilhoso ali também Tem um pontizinho ali O carrinho aqui O lago atrás Aí tem uma caída d'água aí Que cai direto Olha que maravilha, pessoal Realmente um paraíso aqui, ó Aqui do lado de cá Também tem Tem um outro carrinho aqui Né? Algumas flores aí Suculenta Alguns tipos de suculenta aqui também E olha que maravilha Estamos dando uma volta aqui Para conhecendo um pouco Da Chacaxalum Né? O lugar dos nossos irmãos É muito bom Olha que maravilha Que eles fizeram É... Por baixo do pé aqui Olha que benção E aqui Aqui eu creio que é um pé de jambo, né? Para quem não conhece jambo Lá em Minas Não tem muito Mas no Espírito Santo Não O jambo Aquele lá, ó Aquele lá é o jambo, né? Aqui tem Pineira, ó Pessoal, aqui no Espírito Santo Põe café na pineira Lá em Minas É só na lona Aqui no Espírito Santo Costuma é diferente Põe café na pineira E ó Aqui tem uma espécie De um hortinho Aqui também, pessoal Olha que maravilha, ó Tá nascendo agora, né? Tem algumas Algumas coisas aí Deve ter cebolinha Esse alface aí Gouve Tá nascendo recente aí Bem novinha Mas essa aqui É a área de trás Aí tem uma Um paiol aí Deve ter algumas ferramentas Guardadas aí, né? Algumas coisas aí Mas essa chácara aqui Ó, especial Chácara xalão Muito bonita, pessoal Como vocês viram aí O irmão Ele já tem cinquenta e poucos anos aí E nasceu aqui E daqui só sai Quando Jesus voltar Né? Não tem intenção de mudar Mas um paraíso desse aqui também É É muito bom Ó, aquele fundo da casa aqui Olha que maravilha As galinhotas aqui Muito lindo Em volta da casa Tudo Onde tem espaço Para o flow Para melhorar Para ficar mais bonito É colocado Olha que lindo Agora vamos Dar uma ida ali no lago Para vocês verem um pouco Ó, aqui tem uma mesinha aqui Samambaia aqui Ó, como eu falei Aquela samambaia ali Tem mais de 60 anos Ó, e tem muito Pessoal Que tem muito aqui Que vocês puderam perceber É banco Para sentar Né? Tem muito banco Para sentar aqui Ó Para lá Sempre tem Ó Olha só O brote Está saindo Pessoal Daqui a pouco a gente Mostra o brote Para vocês aqui também Olha que maravilha Da fornalha ali Ó A fornalha está queimando Ali Tá As lenhas Ó Olha que maravilha Que benção Daqui a pouco sai o brote Aí É uma espécie de pão Aí eu ainda não conheço Nunca comi Mas é uma espécie de pão Aí Pomerana Né? De origem alemã É pouco a gente Experimenta também Aí ó Aquele De onde a gente chegou Né? Lá da entrada Aqui tem um outro lago Ó Como Novamente frisando Ó Bancos Mesas Para todo lado Então aqui é um lugar Bem família Um lugar que você vai vir Vai ter um lugar Para sentar Para relaxar E aqui ó No lago A gente tem essa pontezinha Aqui ó Tem esse pé de goiaba Aqui Né? E aqui tem Essa pontezinha Olha que bacana Vou ir até lá No meio Vou mostrar para vocês Pessoal Olha que maravilha Você vai passando aqui ó Do lado é É uma pontezinha rasinha Deve ter alguns peixes aí Né? Com certeza deve ter algum peixe aí Mas olha que benção Aqui De noite Fica uma iluminação aqui E tem essas cadeirinhas aí ó Olha que maravilha Ficar sentada aí Lendo um livro Relaxando um final de semana aí Olha que lindo Pessoal Aqui é um lugarzinho Bem rasinho Um lago Bem rasinho Mas olha que maravilha Um guarda sol aqui E aqui tem as duas cadeiras aqui ó Dá para sentar aqui Ficar tranquilo Ó Cadeira Com madeira aqui Tem uma iluminação aqui Que a noite ficou muito bonita Eu vim aqui a noite Ontem E ficou realmente muito lindo Mas olha que benção pessoal Ó Aqui no meio aqui ó As outras coisas plantadas aqui ó Decoração muito bonita Olha que benção Aqui é o lago Né? Eles construíram essa pontezinha aqui Que ficou muito bacana Essa ponte aqui E com essas duas cadeiras aqui Dá para sentar Dá para ficar tranquilo Dá para aproveitar a tarde aí Pegar um sol Ler um livro Né? Ficar Fazendo o que quiser aí E esse aqui é a chácara xalom pessoal Se vocês gostarem do vídeo Né? Vocês curtem aí Daqui a pouco sai o brote lá A gente vai mostrar também Em um próximo vídeo E esse lago aqui bem bacana ó Muito lindo aqui Né? A chácara dos nossos irmãos aqui Muito bacana Bom pessoal E é daqui Que a gente faz a finalização De mais esse vídeo Está tremendo um pouco o telefone Porque eu coloquei ele pendurado aí Mas se você gostar Você curte Comenta Compartilha É Se você quiser que a gente volte aqui Nessa chácara Que é a chácara xalom A chácara dos nossos irmãos aqui Mão Dário É O Marco Davi Que apareceu ali no No vídeo Mã Maria Né? Mão Emílio É Se você quiser que a gente volte aqui Mais vezes Você deixa o seu like Deixa o seu comentário Né? Comenta aí o que você achou Desse paraíso Um lugar muito bonito Estamos aqui ó Oito horas da manhã Acabando de tomar um café É Nesse Nesse ar puro maravilhoso aqui Estou agora aqui ó No lago Né? Sentado aqui na cadeira um pouquinho E Não podia deixar de Mostrar esse Essa maravilha de lugar Aqui pra vocês Viu pessoal? Muito obrigado a cada um Que ficou até aqui Deixa o seu like Seu comentário E até o próximo vídeo Valeu galera Eu posso é de serras Na curva dos montes Na imensidão Do tempo que ainda Não tinha lavoura Lá no chapadão Que já me encantava Olhar as boiadas Cruzando estradão E o gado deitado Quando ruminava o capim Colonião Eu gosto de ver as fazendas Antigas manter tradição Que tem assoalho Cobrindo com tábuas Um grande porão Com antigos currais Aonde a arueira Se usou de morão Veirada e cadágua Mover o monjolo Batendo pilão Perguntam se sou roceiro Eu não nego isso não Sou caipira com orgulho Eu nasci lá no sertão Sou caipira com orgulho Eu nasci lá no sertão